Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje nós vamos trazendo um conteúdo aqui rápido, direto ao ponto. Nós escutamos aí, alguns minutos atrás, um vídeo do canal Alvo do Evangelho, do Eduardo de Boituva, onde ele afirma enfaticamente que houve um tópico de ensinamento sobre questão de Santa Ceia, uma alteração, uma mudança. Eu recebi todos os tópicos de ensinamentos aqui, que aliás também está disponível já no site da CCB, né? Isso, são oito páginas e não consta essa informação para mim. Pode ser que seja um tópico secreto para anciães, para ministério. Então eu não tenho essa informação. Ele também não teria, porque ele não é do ministério. Mas ele enfatiza e o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Ele coloca que os anciães, eles fizeram uma mudança na questão da Santa Ceia. E essa mudança agora vai ser da seguinte forma. Que não é para os anciães ou para o ministério falar para a Irmandade que quem não é batizado na congregação não pode mais tomar Santa Ceia. Exemplo, tópico de ensinamento de 1999. Consta que só pode tomar Santa Ceia pessoas acima de 12 anos e que sejam batizadas na congregação. Na verdade não consta o nome de congregação, mas que sejam batizadas, certo? Segundo o que Eduardo de... O entendimento, né? O entendimento que o Eduardo de Boituva colocou, então os anciães eles não podem mais falar que as pessoas que não são batizadas na congregação, elas não podem mais, não podem tomar Santa Ceia na congregação, que está aberto isso agora. que todos podem tomar a Santa Ceia. É, segundo o entendimento do Eduardo, por não estar escrito lá os batizados na congregação cristã no Brasil, ele subentendeu que qualquer pessoa acima dos 12 anos que for batizado, seja na congregação ou em qualquer outra religião, a congregação teria o direito de participar da Santa Ceia. Mas, segundo o meu, o nosso entendimento particular, a congregação, ela fez esses tópicos para o povo da congregação. Então, portanto, quando eles falam assim, acima dos 12 anos batizados, eles estão falando dos batizados na congregação, porque o tópico é feito para o povo da congregação. Então, a gente vê ali que o Eduardo, talvez, né? Ele teve ali um entendimento um pouco equivocado nesse sentido. Não está lá claro no tópico de ensinamento que qualquer pessoa de qualquer religião batizada acima dos 12 anos podem tomar a Santa Ceia na congregação. Não é isso. É acima dos 12 anos batizados. Batizados aonde? Na congregação. Por quê? Porque os tópicos são para a congregação. E no tópico de 99 não consta o nome congregação. E nos tópicos antigos não consta o nome congregação. Obviamente que esse tópico também não vai constar o nome congregação. Mas ele entendeu que a congregação está abrindo a possibilidade de outras denominações tomarem Santa Ceia dentro da congregação. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Vamos supor que o Eduardo de Boituva esteja correto no seu entendimento. Vamos supor que ele esteja correto no seu entendimento. Isso seria uma tacada de mestres, segundo a Marcela falou, uma tacada de mestres dos anciães da congregação. Por quê? Porque, pensam só, pessoal, a congregação, ela vem aí sofrendo uma perca de membros, de pessoas que estão saindo. Principalmente agora durante a pandemia, após pandemia, muita gente saiu da congregação, porque buscaram, estudaram, pesquisaram e entenderam que a congregação, ela não estava correta da forma que ela vinha trazendo a igreja, instruindo o povo a servir ali a Deus. Então, muita gente saiu. E isso pode ser uma tacada de mestre. Por quê? Porque eles trazendo, eles abrindo o leque para que outras pessoas, de outras igrejas, participem da Santa Ceia acima dos 12 anos sendo batizados, isso esquentaria ali, vamos dizer assim, no mundo corporativo, se chamam de esquentar nota, né? Ele estaria ali esquentando nota, onde uma igreja que teve em 2018, 2019, teve uma Santa Ceia de 500 pessoas, com certeza esse ano daria 600, 700. Por quê? Porque teria pessoas de outras denominações, pessoas a partir dos 12 anos batizadas em várias outras igrejas participando da Santa Ceia. Só que lá, na hora de contar, as pessoas que tomaram a Santa Ceia, eles não iam discriminar quantos da congregação, quantos de tal igreja, de tal igreja, de tal igreja. Não, eles iam fazer uma contagem geral. Automaticamente, eles quando apresentariam esses dados para o povo, olha, o ano tal tomou 500 pessoas, esse ano tomou 700, todo mundo ia achar assim, ah, então os críticos estão errados. Ninguém saiu da congregação, na verdade, a nossa igreja cresceu e não diminuiu. Porque, pessoal, o canal, vários canais aí para o CCB, nada contra, tá? Mas, tem principal, o CCB sem reforma, ele defende muito que a congregação, ela vem crescendo constantemente. Mas, nós sabemos que em 2019, 2020, 2021, e agora ainda não teve, né, em 2022, não teve censo, não teve o censo, né? Estão começando a se organizar para fazer aí o IPGE. Então, o que que acontece? Não temos como saber se as igrejas aumentaram ou diminuíram o seu público. A gente mede aqui pelo número de pessoas que aumentou de visualização nos nossos vídeos, nos vídeos de outros canais. O público que frequenta os canais aumentou. Então, a gente vê por aí que houve, sim, muita gente que saiu da CCB. E um outro grande detalhe é o seguinte, quando você mascara essa informação, então, como a Marcela mesmo colocou, numa igreja que normalmente toma Santa Ceia 500 pessoas, você abre essa possibilidade para outras pessoas de outras denominações tomarem ceia na sua igreja, você mascara uma informação e, automaticamente, esse número, ele sobe para 550, 600 pessoas. E aí, os canais pró-CCBs, eles vão, obviamente, vender essa informação. Olha, aumentou o número de pessoas dentro da congregação. Uma outra questão é a probabilidade do aumento de fluxo no caixa. Por quê? Quanto mais passantes dentro daquela instituição, mais possibilidade das pessoas darem dinheiro de oferta nas coletas, certo? Isso aí é utilizado, obviamente, pelas grandes empresas, onde analisa a quantidade de passantes no seu estabelecimento versus quantidade de ofertas que tem e o fluxo de vendas no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês. E aí você vai trabalhando o quê? A sua projeção de resultados futuros. E aí é onde tem o mapa de resultados. A congregação, ela é uma empresa. E nós devemos sempre analisar, não só na questão religiosa, maiormente na questão de ganho, de faturamento. Quanto que isso vai rentabilizar os cofres da congregação cristã no Brasil. E sem dizer que, pessoal, essa é uma prática da congregação. Digo isso porque eu participei da congregação por 32 anos. Desde os meus 5 anos de idade, eu frequentava a congregação. E vi por inúmeras vezes, aqui na minha ex-comum, que o cooperador, o ancião ali, incentivava o povo a frequentar ali o culto, a não faltar no culto, para que sempre o culto estivesse cheio. Por quê? Porque eles estavam em busca de fazer uma reforma na igreja e fazer ali uma galeria. Só que o Brás dizia que o número de pessoas que frequentavam aquela igreja não habilitava ela a ter que fazer galeria. Eles achavam que fazer galeria seria demais, porque não tinha um público para encher ela. Então, teve-se um tempo em que os cooperadores que atendiam na nossa comum, ali na nossa ex-comum, ele falavam, pessoal, congregue aqui, não falte nos cultos, peça para muita gente vir congregar aqui, porque a gente precisa lotar essa igreja, para que os irmãos vejam que nós temos necessidade de fazer galeria aqui, sim. E aí, foi muito tempo assim. E até que chegou a época que os irmãos lá no Brás aprovaram a galeria, está sendo feita, eu acredito que já foi até inaugurada, parece que foi inaugurada, né? Foi inaugurada, eu estou meio que por fora, mas foi inaugurada já e ela está aí. Mas graças ao povo lotar. Se nós buscarmos aí, o Michel vai apresentar para vocês aqui os dados, o número de pessoas que tomaram Santa Cê em 2018 ou 2019? 2018 a 2022. A 2022. Vocês vão ver que o número é muito pequeno para uma igreja que cabe 10 mil pessoas sentadas. E mesmo assim, a CCB Brás ainda quer aumentar mais ainda o número de pessoas sentadas. E aí, fica a pergunta, para quê? E um outro grande detalhe, que é o seguinte, se essa narrativa do Eduardo de Boituva for verídico, for verdade, fica uma questão. Se a congregação está abrindo a possibilidade de pessoas de outra denominação fazer parte da Santa Ceia, por que eles não abrem também a possibilidade da irmandade da congregação tomar Santa Ceia na Assembleia de Deus, na Universal, na Deusa e Amor? Por que eles não fizeram um tópico de ensinamento também liberando o povo da congregação a ir visitar outras igrejas e fazer parte também delas? Porque o intuito é buscar as pessoas de outras igrejas para que adentre a CCB. Porque a pessoa vindo e participando de um serviço de Santa Ceia, a qual particularmente é um, vamos dizer assim, é uma situação que mexe muito com as pessoas, porque está se falando da morte de Cristo, da ressurreição, está ali falando da Santa Ceia, aquilo comove muito as pessoas. E a tendência da pessoa ir em uma Santa Ceia é ela querer participar de outras, porque é um momento bonito. Então, as pessoas de outras igrejas vindo e participando da Santa Ceia, é óbvio que elas vão vir nos cultos, elas vão participar mais vezes com o povo daqui, até que elas passam a ficar exclusivamente da CCB. Agora, para finalizar o vídeo, eu tenho aqui os números da congregação Brás. Observem o número final de pessoas que tomaram Santa Ceia em 2018, 1.118 pessoas, está aqui. 1.118 pessoas na parte de baixo, certo? Agora eu vou colocar aqui para vocês o número em 2022. O número é 1.106. 1.106 pessoas. E atendido pelo Luiz de Viçosa. Então, isso significa que em 2018 para 2022, o número diminuiu de pessoas congregadas na congregação do Brás. Então, eles estão preocupados, sim, com a quantidade de pessoas que saíram da congregação e eles querem, sim, mostrar para as pessoas que a congregação não desceu do salto, que ela continua ainda com seus números acima. Aí eles vão maquiar o cenário para mostrar para vocês uma outra mentira. É verdade, porque durante a pandemia, eles falaram, muitos quiseram usar a narrativa, de que as igrejas estavam lotadas, que estavam repletas. Mas muitos tiveram na igreja e tiraram fotos, fizeram vídeos e mostraram que a igreja estava vazia. Que muitas das vezes, banco que caberiam 4, 5 pessoas, mesmo com o distanciamento, só tinha uma ou duas pessoas sentadas. Então, aquela narrativa caiu por terra. Então, foi onde as pessoas começaram a acreditar que estava realmente acontecendo um êxodo na CCB. apesar que eu não acredito nisso, nenhum êxodo. Por quê? Porque muita gente está se despertando, mas muita gente também está sendo alienada. Então, saem pessoas e entram pessoas. Não é verdade? Então, a congregação, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. E esse nem é o nosso intuito aqui. O nosso intuito é o despertar das pessoas. É as pessoas se despertarem para a verdade, para que não sejam nenhuma peça do sistema. Que não sejam pessoas usadas pelo sistema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e deixe aqui o seu comentário. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Amém. Amém.